Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho! Oi gente! Bem-vindo ao nosso canal! Hoje a Amandinha tá muito dodói, tá com dojinha na garganta, tá com febre e a mamãe vai fazer um remédio pra Amandinha um remédio de molango! Se vocês querem aprender, fiquem aí! Pra fazer o remédio pra nossa baby, nós vamos precisar de coisas bem simples como água e corante alimentício eu tô usando rosa, porque morango é sempre rosinha, né? E nós vamos fazer um xarope de morango pra nossa baby Eu peguei um vidrinho de remédio comum, que já tava vazio eu colei esse adesivozinho aqui, ó, da Baby Alive que eu recortei da caixinha dela e vou colocar o remédio dela aqui Então você vai abrir o seu potinho, você pode fazer direto no potinho mesmo Vai colocar a água Direto no potinho E depois vai precisar colocar o corante alimentício Só colocar as gotinhas por aqui mesmo Eu coloquei duas gotinhas do nosso corante Agora a gente fecha aqui E vamos agitar Como tá um pouquinho claro, eu vou botar mais duas gotinhas Pronto, assim ó, agora eu acho que já está legal Sacode E agora já tá na cor de xarope de morango Bem fácil de fazer E você pode guardar que dá pra sua baby quando você quiser Ele não estraga e também não vai manchar a sua baby Porque é o corante alimentício, ele é solúvel em água Então não vai manchar a baby Pode dar pra ela tranquilamente Então agora vamos cuidar da Amandinha, né? Vou pegar aqui a colherinha dela e vou dar pra ela o nosso remédinho Ai, eu estou muito doido Tá doendo tudo, mamãe Calma minha filha, a mamãe trouxe pra você o seu remédinho Que a mamãe fez, ó, o xarope de morango que você tanto gosta Ai, que bom, mamãe Então senta pra tomar o remédinho, minha filha Pontinho, mamãe Me dá o remédinho Aí é só você abrir o seu remédio E colocar um pouquinho na colher da sua baby Um pouquinho assim, ó, já está bom Porque é remédio E agora vamos dar pra Amandinha Toma, minha filha, o remédinho Bebe tudinho Ai, mamãe Agora eu vou ficar boa Vai sim, minha filha Vai ficar boazinha Porque o remédinho que a mamãe fez pra você é muito bom Eu espero que o remédinho seja muito bom mesmo Que a mamãe fez Porque a Amandinha tá muito dodói E a Amandinha quer fazer bagunça com vocês E vocês, querem que a Amandinha faça bagunça? Deixa aqui embaixo nos comentários, hein? Se você for novo no nosso canal Não se esquece de se inscrever E dá um like Porque eu adoro Não se esquece de se inscrever E não se esquece de se inscrever E até os próximos vídeos Vamos lá, então Eu vou precisar de alguns materiais Mas esses materiais Dependem de cada um De como cada um quer fazer De que cor Se vai fazer muito colorido ou pouco Mas o básico é o seguinte Você vai precisar de uma caixinha Olha, ela não tem pintura alguma Aqui embaixo Eu já pintei na cor azul Você vai precisar também De pincel Esse não tem como não usar Vai precisar de qualquer maneira Eu vou usar a tinta Essa tinta aqui Ela se chama tinta Acrylex Ela não é cara Custa mais ou menos Um real cada potinho desse aqui Tá? E é o ideal pra gente pintar madeira Porque tinta guache Não fica muito legal pra pintar madeira Eu tenho várias cores aqui Eu vou poder utilizar quantas cores eu quiser Vou utilizar também de cola branca Eu vou usar o meu Dol Vince Pra dar um toque especial Nessa caixinha da Baby Alive Mas você usa se você quiser Se você tiver Fica a seu critério Então eu vou precisar de tesoura Por quê? Eu cortei essa fotinho aqui Da caixa da minha Baby Porque eu vou colocar ela Bem aqui em cima Pra caixinha ser realmente da Baby Alive Vai ficar bem bonitinho Então eu vou só terminar de cortar aqui Esses detalhes Então vamos lá Nós vamos começar Pintando a nossa caixinha Vamos pintar da forma que você quiser Eu pintei a parte de baixo de azul Mas eu vou fazer ela toda colorida Eu vou pintar aqui de uma cor Aqui de outra Na tampinha Porque eu tenho várias cores Mas se você tiver só uma Você pode pintar de apenas uma cor Tá? Então vamos lá começar a pintura E aí O que é isso? Cuidado nos cantinhos para não pintar o outro lado Agora vamos fazer a parte de cima da nossa caixinha Como eu falei, você sempre tem que dar duas mãos da pintura Então você vai pintar uma vez Vai deixar secar por mais ou menos uma hora E depois vai pintar de novo Para ele ficar com um acabamento bem legal Então vamos lá passar a cola A gente vai passar em todo em volta da nossa fotinho da Baby Pode colocar bastante cola para ele poder ficar bem seguro Não cair nunca Ainda mais que ele é de papelão Ele é um pouquinho mais resistente Passa bastante cola Pronto Agora você vai virar E tenta colar bem no centro O mais no centro possível que você puder Pronto Agora a gente vai aguardar um pouquinho Porque a cola demora um pouco a secar Então vamos aguardar mais ou menos uns 20 minutinhos Para depois continuar a fazer Se você quiser deixar ela assim Você pode deixar Mas eu vou decorar ela um pouquinho mais Eu vou usar o meu dou vince Para poder decorar um pouquinho mais a minha caixinha E aí E aí Viu? Já ficou bem diferente, né? Mas você pode fazer mais coisas também. Como eu vou fazer? Eu vou colocar mais um pouquinho aqui. Porque ficou aparecendo a partezinha aqui que eu não cortei muito bem. Então eu vou colocar mais uma camadinha aqui. Vou trocar de novo a minha carga. Vou voltar no azul. E agora eu vou fazer coraçõezinhos com esse molde que eu tenho. Eu coloco ele aqui na pontinha. E faço coraçõezinhos. Vamos lá, então. Vou fazer o primeiro aqui, ó. Bem nesse cantinho. E aí E aí Viu que fofo? Nossas babies com certeza vão amar E aí você pode usar sua imaginação Você pode continuar fazendo aqui nas laterais Pode parar por aqui Pode fazer mais alguma coisa Pode fazer o que você quiser Eu vou fazer mais alguns aqui nas laterais, tá bom? Tchau Tchau Olha como ele ficou bonitinho Cheio de detalhes O detalhe você pode fazer como você quiser Vai da sua imaginação Isso aqui que eu fiz com o Play-Doh Vinci Ele é massinha Então você tem que esperar um pouquinho também Para ele poder secar, tá? Antes de colocar a mão em cima da massinha Você já pode abrir o seu porta-treco E colocar todas essas coisinhas da sua Baby Alive Obrigada por assistir o meu vídeo Se você for novo no canal Não esquece de se inscrever Dá aquele joinha legal Que eu vou ficar bem feliz E compartilha esse vídeo com seus amigos Para que a gente possa ter muito mais vídeos legais Assim como esses Beijos E até os meus próximos vídeos, hein? Tchau